Olá, muito bom dia! No programa de hoje vamos conversar sobre a tão sonhada felicidade, que é felicidade pra você. Tem também artesanato e muito mais. Brasil dos Gerais está no ar! Para Aristóteles a felicidade é o bem maior desejado pelo ser humano. E para alcançar esse bem, o homem precisaria pautar suas ações na prática de ações virtuosas. Já para grande parte das pessoas, felicidade é ter saúde, amor, dinheiro no bolso, alguém pra dividir a vida. Seja o que for, é um ideal que acompanha o ser humano há muito tempo e faz parte da sua história. Para falar sobre a felicidade, convidamos a comunicóloga Kênia Valadares e a nutricionista Dani Guzmão. As duas, gente, se especializaram no assunto com o projeto Dose de Felicidade. Bom dia, meninas! Bom dia, Padre. Muito bem-vindas! Obrigada! E aqui com a gente, na nossa bancada, uma artesã que eu adoro, que é uma pessoa super pra cima, um exemplo aí de felicidade, que é a Carmen Carvalho. Bom dia, viu, Carmen? Prazer te ter de novo aqui. Igualmente, mais uma vez, participando aí com vocês, pra nós é muito importante, as Mulheres com Atitudes e Coragem do Projeto Reciclante Criando Ar! Maravilha! E conta o que você trouxe, olha que bancada, gente, mais linda! Olha, hoje eu trouxe bonecas, o fuxicão, que é o fuxico, hoje o nosso assunto em pauta, trouxe suplás, né, pra gente tá fazendo um trabalho bacana, chaveiros, isso aqui tudo é reaproveitamento de retalhos, marca passo, marca livros, né? É, temos diversos, é, reaproveitamento de vidros com o barbante, mas também as florzinhas, que é tipo de fuxico, arranjos em geral, trouxemos bonecas também, então a gente trouxe bastante trabalhinhos que é feito com reaproveitamento de retalhos, que não deixa de fazer a felicidade das minhas meninas que gostam de fazer os trabalhos. É isso aí, de muita gente, já volto. Muita gente, obrigada! Gente, pra gente começar, a gente pode definir felicidade? Qual é o conceito atual de felicidade pra vocês? Bom dia! Bom dia, bom dia pra quem nos assiste, né? Bom, é difícil dizer, né, porque a felicidade, se a gente for pesquisar, a gente vai ver que não existe nenhum consenso, como você bem começou, né, no início da chamada aí do programa, você dizia aí que muita gente acha que ter felicidade é ter dinheiro, ter saúde, né, pra cada um tem um conceito. Mas eu acho que a Aristóteles traz pra nós algumas questões bem interessantes, e na realidade vai no cerne, assim, né, felicidade tá para além dessas coisas que são importantes na nossa vida, ninguém vive sem dinheiro, pro bem ou pro mal, né, ninguém vive sem saúde, né, uma das coisas muito importantes, mas existem muitas pessoas que não têm dinheiro, que não têm muita saúde e são felizes. Há muitas coisas aí que traz pra nós até uma puguinha atrás da orelha, né, porque essas pessoas, então, que não têm dinheiro direito, não têm muita saúde, ainda assim são felizes. Então, tá dizendo aí pra nós o que você começou dizendo, né, assim, que a felicidade tá para além dessas coisas, né, essas coisas são importantes e necessárias na nossa vida, mas a felicidade tá muito além disso. É difícil de a gente dizer, assim, o que é felicidade e colocar ela dentro de uma caixinha, mas dá pra gente ter algumas pistas daquilo que pode fazer a gente ter percepção de felicidade, que é o que o nosso projeto trabalha, né, no cotidiano, né, independente de se você tem dinheiro, se você tem saúde, se você tem estudo, né, independente da sua condição. É por aí. E quanto que essa busca pela felicidade, que é uma busca aí de todos nós, virou um projeto? Dani, como é que rolou esse encontro de vocês? Pois é, nós somos quatro áreas diferentes, né, quatro dimensões, e cada uma na sua busca pela felicidade, né, na sua bolha, digamos assim. Só que a gente chegou um momento onde isso transbordou em cada uma de nós e a vida se tratou de colocar a gente perto, próximas, né, e a gente identificou a potencialidade dessa união, né, porque são quatro áreas, são quatro pilares, né, alimentação e nutrição, exercício, atividade física e movimento, comunicação e autoimagem. Então, cada uma na sua busca poderia montar, né, a gente poderia contribuir pra montar esses pilares e ajudar as pessoas na percepção da felicidade a partir dessas áreas. Só pra explicar um pouquinho, né, eu fiz acompanhamento com a Dani, e a Dani também tem um projeto bem legal, que é de nutrição, uma nutrição para além das lógicas das dietas, daquela coisa que é um pouco restritiva, e uma coisa muito mais que vai ao encontro daquilo que a gente precisa, que é estar em paz com a comida, em paz com a gente mesmo, né, e perceber as delícias da vida. E nesse encontro foi que a gente, que eu fiz... A gente tem que comer... É bom demais, não é? Fala! Não é? É uma estranhose mineiros, que delícia, né? Que é um dos, talvez, segredos aí dessa fórmula, é saber comer bem, né? E poder comer o que a gente gosta, é claro que com equilíbrio. Com equilíbrio. E foi nesse encontro, né, eu fiz acompanhamento com a Dani, eu pude conhecê-la, e a gente pôde perceber que a gente tinha inquietações semelhantes, cada um na sua área, mas a gente tinha inquietações de poder ajudar as pessoas a perceber a felicidade no seu cotidiano, em algumas vertentes, né? E é interessante a gente pensar que os quatro pilares são como se fosse um efeito dominó, são quatro áreas da gente que, se a gente, por acaso, conseguir atingi-las, a gente consegue, né, passar para as outras áreas, né? Então, quando você pensa assim, você está bem com você, o contexto de autoimagem, né, a sua imagem bem definida, você acaba ajudando muito. Quando você alimenta e não tem aquele grilo de alimentar, ah, eu comi isso, e ficar com uma culpa por ter comido, não ter comido, está em paz com a balança, né? Você está em paz com você. Quando você se movimenta, né, que é coisa melhor que movimentar, e, claro, não podia deixar de falar da minha área, né, da comunicação, quando você se comunica, se relaciona, se comunica com, né, quando você partilha coisas, se expressa, aí a gente tem exatamente essa lógica de um contexto de felicidade, né? Tem aquela máxima que todo mundo conhece, que dinheiro não traz felicidade, mas há ainda quem acredite nisso, que dinheiro traz, sim, felicidade. Será? Dá só uma olhada nesse storytelling. A partir de qual das seguintes situações você acha que se tornaria uma pessoa mais feliz, ganhando uma fortuna na loteria ou ficando paralisado fisicamente por causa de um acidente? Sentimos felicidade quando vivemos experiências de prazer e propósito ao longo das nossas vidas. A proporção ideal entre experiências de prazer e propósito varia de pessoa pra pessoa, mas as pessoas costumam se sentir felizes quando existe algum tipo de equilíbrio entre essas experiências. As pesquisas em psicologia indicam que as pessoas acham que entendem muito mais de felicidade do que realmente entendem, o que, ironicamente, as afastam mais ainda da felicidade. Por exemplo, é muito comum que as pessoas imaginem que certos eventos futuros trarão a elas o ápice das suas felicidades e que essa felicidade durará por muito tempo. Muitas pessoas imaginam que ganhar na loteria as deixariam muito mais felizes pro resto da vida quando respondem a pergunta que fizemos no início do vídeo. Mas quando um grupo de cientistas entrevistou de fato ganhadores de loteria e pessoas que ficaram paraplégicas ou quadriplégicas, eles não encontraram uma grande diferença quanto à felicidade geral. É claro que no momento que as pessoas ganham na loteria, elas se sentem felizes e no momento que sofrem um acidente grave, se sentem tristes. Mas o que acontece com essa felicidade ou tristeza com o passar do tempo? Chamamos de adaptação hedônica a tendência observada nas pessoas de retornarem ao estado de felicidade que tinham antes de um evento muito positivo ou negativo ocorrer. Ou seja, se você viveu algo incrivelmente bom ou ruim, a tendência é que com o passar do tempo você acabe voltando a se sentir mais ou menos tão feliz quanto era antes daquilo acontecer. Essa é a tendência, mas existem várias exceções. Por exemplo, eventos traumáticos ou o desenvolvimento de um transtorno mental podem diminuir a felicidade de alguém a longo prazo também. Dinheiro pode até trazer felicidade, mas principalmente até você ter o suficiente para satisfazer suas necessidades básicas, como a de comer. Depois desse ponto, possuir mais dinheiro tem um impacto muito menor na felicidade. Outra descoberta feita sobre isso é que países que se tornaram mais ricos não se tornaram necessariamente mais felizes também com o passar do tempo. É inspirador a gente ouvir isso. Acho que hoje em dia ainda tem muita confusão entre o ser e o ter. E a felicidade imagino que esteja muito mais ligada ao ser do que ao ter, né gente? Com certeza. Complementando a lógica de Aristóteles, que fala que a moderação, a prudência, atenção aos extremos e moderação e prudência como virtude, ele desenvolve também falando que a gente, que felicidade seria adquirir bens materiais para depois desenvolver pessoalmente, né? Ele coloca isso em algum momento. Eu pego para complementar e para melhorar essa percepção, digamos assim, Epicuro, né? Que é outro desses filósofos de aproximadamente 300 antes de Cristo que já falava que feliz é a pessoa que lembra do passado com gratidão, vive o presente com alegria e encara o futuro com coragem. Então, é... Nossa, tão atual isso, né? Não é? Exatamente. 300 anos antes de Cristo e parece que foi escrito hoje, né? Justamente pela pertinência. E atemporal, né? É uma lógica atemporal que vai para todo mundo. Então, ele fala bastante desse ser, né? Então, o ter... Será que é o ter que vem primeiro, né? Ou é o ser que vem primeiro, né? É uma questão muito cultural também, que tem a ver com essa lógica consumista da nossa sociedade hoje. Com certeza. E a gente tem aí vários estudos, né? Então, o estudo de um psicólogo da Pensilvânia, Martin Selig, que traz aí um tripé que a gente... Na realidade, no nosso projeto, a gente, inclusive, está muito sustentado nesse tripé, que é o tripé do pertencimento, da significação e da lógica do prazer, mas com... para além só do prazer, né? Então, você pensar que você pertencer a algum lugar, você cria aí elementos que te trazem raiz, né? Que te trazem alegria, né? E sem aqui trazer a lógica de misturar a alegria como um elemento isolado da felicidade. A alegria é uma maneira, uma manifestação da felicidade, podemos dizer assim. Assim como a tristeza, ou seja, elementos quaisquer eles ligados aos sentimentos, eles pertencem a uma lógica da felicidade. Faz parte, né? Da vida. Faz parte do contexto da felicidade. Você vai pensar que assim, ah, a felicidade é só aquela pessoa que só fica rindo, né? Fica rindo o tempo inteiro, que tá feliz. Não, é um momento de euforia, alegria com o estado de espírito ou com a alegria, né? Então, você pensar nessa significância que a gente dá pras coisas, né? Essa ideia de um ser maior, né? Aí a lógica das religiões, é preciso ter propósito na vida. As pessoas sem propósito, com ou sem dinheiro, elas literalmente são pessoas que não são felizes. Elas vão ficar eternamente numa lógica de uma busca e um sentido. Então, esse tripé é um tripé bastante interessante quando você pensa aí o pertencimento, a significância e essa lógica desse prazer vinculado a isso aí, nessa lógica de felicidade a partir desse tripé. E a gente foi às ruas ver o que é felicidade pras pessoas. Vamos ver. O que é felicidade pra você, Daniel? A felicidade pra mim é isso aqui, é estar com as pessoas, mesmo trabalhando, numa vibe boa, num lugar legal, num clima legal. Isso é felicidade. Obrigada. Pra mim, felicidade é a consciência tranquila. Se deitar e não ter preocupação com águas, com ressentimentos. É ver meu filho crescer saudável, feliz e no mundo cada vez melhor. Tô feliz e ver minha família, meus filhos felizes, meus netinhos, tudo, sabe? A pra gente chamar meu vovó. E estar bem com seus familiares, ver todo mundo feliz, de bem com a vida. Isso pra mim é felicidade. Pra mim, felicidade é uma vida cheia de acontecimentos. Você tem que ter conflito, paz, mas independente do que for, uma alternância de coisas e não transformar a vida em uma monotonia. Valeu? É isso aí. Até pra gente valorizar os dias bons, os dias tristes. Tem que acontecer. Tem que acontecer, né? A resiliência tá muito nisso, né? Eu acho que a nossa coragem, a nossa construção de pertencimento, essa construção de enraizar mesmo essa lógica da felicidade, ela passa por momentos talvez não tão alegres. e se a gente for pensar nessa dicotomia, assim, do tristeza de alegria, é importante ter também a lógica da tristeza pra que a felicidade também aconteça e pra gente conseguir reconhecer como você disse. O Mário Sérgio Cortella em uma das palestras dele sobre esse assunto felicidade, ele até fala que felicidade é realidade menos expectativas. Então feliz é aquele que... Quanto menos expectativa a gente vê, então mais feliz. É, assim, né? A gente fazer face, encarar a nossa realidade, acolher a nossa realidade, né? Independente daquilo que a gente imaginou que seria. Então se acontecem coisas... E sem ficar comparando com o vizinho também, né? Sem ficar ainda mais em tempos de redes sociais, né? Você é o seu termômetro. Exatamente. Esse é um... Que a grama do outro sempre vai parecer mais verde que a nossa, né? Com certeza. Acho que esse é o nosso grande gargalo. Acho que o projeto traz muito essa lógica de percepção individual, né? Por isso que a gente quer, assim, ajudar as pessoas porque essa percepção, por isso felicidade é tão complexa, porque não existe uma fórmula mágica. O que pra você pode... Se existisse, gente, tava fácil. Quem descobriu, tava rico. É isso, assim, pra uma pessoa, alguns quesitos podem deixá-la mais feliz, outros menos. Mas o que é comum a todas, e aí eu não tô dizendo até numa lógica de achismo, mas as pesquisas mostram isso, é que quanto mais a lógica da percepção tiver nesse sentido de positivo... Acolher. É. De acolher. Não julgar. Mas o acolhimento, né? Acolher. E de mais positivo você tende a ser mais feliz, né? Então você tem aí alguns elementos que te ajudam a fazer da mesma ótica, da mesma, daquilo que é posto pra todos, talvez um olhar diferenciado pra aquilo, né? E sem necessariamente pensar que é um olhar acrítico. Não, um olhar com crítica, um olhar com uma percepção de que isso pode mudar, mas é o que você tem hoje. Então o que é possível? Então eu acho que isso ajuda as pessoas a viverem melhor, pra não ficar pensando só no futuro. Quantas pessoas vão pensar ah, e quando eu casar? Ah, quando eu tiver filho? Ah, quando eu me formar? Ah, quando eu me formar? Pro futuro. Pra uma condição hipotética, Uma condição hipotética e uma condição que na realidade tá para além, assim, do que você consegue dominar. Do que você pode fazer. É. Eu acho que... Aí fica inatingível mesmo, né? Inatingível. A pessoa vai passar a vida buscando. Exatamente. Você pensar que a felicidade tá aí e tá muito mais perto do que a gente imagina. Tá na gente. Pra não estar no próximo bloco, eu vou querer esse mapa aí. Descobri. Carmen tá aqui concordando com tudo, né, Carmen? Carmen, que é um grande exemplo, viu, gente? De força e de resiliência. Obrigada. Eu acho que a felicidade é você que faz ela. Você viver o que gosta, fazer o que gosta e conviver a realidade. Não é as coisas que te fazem, que trazem felicidade. Você tem que distribuir a felicidade que tem dentro de você pra aprender a conviver. Eu mesmo, meu grupo de mulheres trabalham com pessoas com câncer. Nós trabalhamos a autoestima delas. Fazer o artesanato com muito carinho, com muito amor, pra esquecer aquele momento de dor. Então, é o que a gente encontrou pra ajudar se os outros são felizes. E a gente é feliz assim. Cada uma de nós que participa, cada professora, cada artesã, cada doente que tá ali na caminhada, ele está ali feliz no momento. A partir do momento que ele vem até nós, vem trabalhar, ele quer um abraço, ele quer aprender a fazer alguma coisa pra passar os dias mais felizes. Então, isso pra nós é felicidade. Não se fala em dinheiro, não se fala em fortunas, coisas supérfluas, que às vezes você nem vai conseguir. Felicidade é o momento. Você tem que viver o momento, fazer o que você gosta, estar bem com quem você gosta. E é assim que eu entendo a felicidade. Não, arrasou, gente. Muito bom. No próximo bloco, eu volto com a Carmen e ela vai ensinar, gente, a fazer o fuxico, que é essa florzinha aqui de tecido, tão pequenininha, mas que pode construir aí tanta coisa, né, Carmen? Maravilhosa. Já, já. E você de casa, se também tem alguma dúvida sobre o programa de hoje, seja pra Carmen, seja pras meninas aqui do projeto Dose de Felicidade, qual é a sua ideia de felicidade, manda pra gente, compartilhe, porque a gente volta já, já. O intervalo é rapidinho. Olha, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o senhor. Nós não precisamos. É desnecessário e muito caro. Bom, talvez na próxima. Não precisa me lembrar de como fazer o meu trabalho. É só vender o que tem no seu contrato. Tira a gente disso. Você vai preencher o formulário para a inscrição. É só o que eu posso fazer. Nós queremos que vocês, através de nós, até nós, necessidades de objetivos financeiros. Resumindo, vocês pescam, nós preparamos o peixe. Alguns de vocês estão aqui porque conhecem alguém. Outros estão aqui porque acham que são alguém. Mas há uma pessoa aqui que sabe que será alguém. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo ele. Tá bem. O importante do Trem da Liberdade é que ele tem que subir as montanhas. E todos nós temos que encarar montanhas. Daquelas montanhas que vão até lá em cima e montanhas que vão até lá em baixo. Ai, gente, esse filme é lindo. Chorei horrores quando assisti passaram na cidade de São Francisco. As meninas aqui já viram, né? Já é maravilhoso. Carmen, ainda não. E o que eu acho mais bacana é que mostra que a felicidade pode ser construída ali no dia a dia a partir do seu esforço, né? Do esforço pessoal de cada um. Porque muita gente fica esperando a felicidade cair do céu. Cair do céu. E não é assim, né? É uma conquista, né? E é o caminho, não é o destino. Exatamente. E as relações também, né? Lindo, né? A relação que ele tem com o filho, aquela fala, ela é muito, muito bonita. Muito forte, né? Muito forte, né? A relação dele com o filho é a representação desse sentido maior que a gente estava falando, né? Dessa essência chamada felicidade. E é como a Carmen disse, é que é um dia de cada vez, né, Carmen? Um dia de cada vez. Incentivar, né? Ter atitude, coragem. Não pode só querer também ficar quieta. A pessoa tem que trabalhar e caminhar até a felicidade, né? Felicidade está dentro de nós, dentro de cada um de nós, né? Não existe, não se compra, não pega em prateleira. Você adquire no passar dos anos, a cada dia, com experiência, com a cultura familiar. Eu acho que a felicidade já começa aí. E descobrindo, né? Descobrindo o que te faz feliz. Descobrindo o que te faz feliz. Foi assim com você e o artesanato? Sim, sem dúvida. Eu tive que aprender desde pequena, junto com a minha mãe, vendo as lutas dela, os trabalhos dela, e o lado solidário dela de querer ajudar pessoas que precisavam, igual eu te contei o caso, da gente começar a trabalhar com pessoas especiais, fazer caridade. A gente falava, mãe, minha senhora já trabalha tanto em tanta coisa, ela vai cuidar da vida dos outros. A gente tem que tirar um tempo para repartir isso, ver o que o outro está precisando e complementar o nosso dia, a nossa felicidade. O quanto pode ser gratificante, né? E isso, para mim, foi importante na vida. Tanto é que o projeto nosso tem 400 mulheres. Mais mulheres. Eu só tenho menos homens participando, por isso que eu falo mais das mulheres, porque o homem já pensa 200 vezes. A mulher não, você chega, fala para ela, já toma decisão. E vai e caminha. Você vê, hoje é o dia do idoso, nós temos aí, parabenizar eles também. É verdade, gente. Eu tenho vários idosos no projeto. Parabéns aí aos idosos. É, eles vêm. E hoje estão cada vez mais jovens, né? Sim, mais participativos. A gente até fez um programa essa semana sobre o tema, são os novos 40, né? Sim, participativos. Estão superativos. No meu caso, pelo menos, eu fui incentivada a incentivar as pessoas que estavam em baixa estima. Hoje o nosso projeto tem 400 pessoas, por quê? Trabalho autoestima. Quando ela chega com diagnóstico de câncer, alguma coisa assim, a primeira coisa que a gente pergunta para ela, o que você sabe fazer de artesanato? Ah, eu não sei. Então, nós temos uma equipe para ajudar. Seja o fuxico, seja as bonecas, seja a transformação do CD, a reaproveitamento, a reutilização, que nós temos vários trabalhos, né? Vamos pôr num trabalho, numa garrafa, uma coisa. Então, isso tudo aqui, a pessoa tem que dedicar. Aí ele vai esquecer a outra parte e começa a ver que existe felicidade. É o aqui e agora, né? Você esquece do passado, do futuro. E só concentra ali no momento. Ele vê felicidade no descartável, que ele não via mais. Ele vê num pedacinho de pano, na transformação do fuxico, e de repente, você vê um pedaço de pano. Eu e quem está, o nosso grupo, vê um suplá, vê um suporte para um prato. Olha só, gente. Que lindo. E qualquer pessoa pode fazer isso aqui? Qualquer pessoa aprende. Você pega um retalhinho, corta em círculo, faz um alinhavozinho em volta. Eu vou mostrar direito. Então, vamos começar, então, pela florzinha aqui. Vamos ensinar a fazer. Nós já estamos... A florzinha já está até aqui iniciada. A gente corta em círculos, né? A florzinha, alinhava em volta aqui, ó. Vai fazendo o alinhavo em volta aqui, ó. Vai dando pontinho. Isso. Vamos dando pontinho, passo a passo aqui. Distraia a mente. Vai fazendo ali. Isso faz o tamanho que você quiser. Exatamente. Tanto maior quanto menor. A gente tem essa diversificação de variedades de tamanhos, porque você pode fazer um por... Esse forrinho. Você pode fazer uma coxa, pode fazer um tapete. Então, tem infinidade de coisas. Você viu? Esse aqui é um fuxico maior. Mas não deixa de ser um fuxico. É um peso de porta. Nossa, peraí. É a mesma técnica do... É. Porque ele contém areia. Isso aqui... É um peso de porta, porém trabalhado. Tá vendo? É um... Não deixa de ser um fuxico. Fuxico maior. Fuxico maior. Tem ali o CD trabalhar. Aqui é... Olha que bacana. Que bonito. Com as pétalas, né? A gente faz o círculo com tecido. Enche com esse material aqui, ó. Com espuma, né? É isso. A gente coloca, faz a transformação, acaba virando uma peça bonita, decorativa e utilizável. Muito bacana. Porque você vai escorar a porta. Temos também o CD, tá vendo? O CD, isso. É o CD encapado com fuxico maior. Porque hoje em dia muita gente aí não tá usando mais CD, né? Tá ouvindo música aí só por streaming. Mas no Reciclarte... Não sabe o que é que faz com os CDs que estão em casa. Mas no Reciclarte tem utilidades diversas. Você embalou o CD. Um fuxico maior. Ah, é um fuxico aqui de baixo, né? Exatamente. Depois pôs a pombinha por cima. Isso. Pra virar um enfeite aí de parede, de porta. É o Divino Espírito Santo, né? É o Divino Espírito Santo. Proteção aí que é sempre bom, né, gente? É uma peça decorativa, reutilizável, né? Mas vão terminando então o fuxico. Isso. Aí esse aqui já tá terminando aqui, ó. Aí a gente faz essa parte de alinhava aqui geral. Puxa, ó, ele vai franzir, ó, tá vendo? Ó, ele já vai transformando. E quando que vira a florzinha? Agora pouco aqui, ó. Já vou acertando aqui, ó. Vou mostrar. Ah, é aqui mais assim, ó. Aí, ó. Vamos lá. Aqui ele já vai ficando. Eu vou e costuro aqui, ó, na ponta aqui, ó. Já passo... Essa aqui ainda vou dar mais uma alinhavada aqui. Ah, pra ficar bem fechadinho, né? Bem fechadinho. Pra ele ficar bem fechadinho. Quanto mais fechadinho, mais bonito fica a peça. Porque a gente faz inúmeros deles. Não cansa, não? Quantos fuxicos desse por dia você faz, Carla? Não, não... É... Depende do tempo. A gente faz isso circulando, assistindo uma televisão, num horário assim disponível. A gente senta, vai distrair. Escalça carregando pedra, né? Exatamente. A gente faz, de repente... Não para. É uma distração. A gente tem isso como uma distração. Não como um trabalho. É um trabalho sim, mas a gente acaba... Isso aí, é importante fazer com amor também, né? Aqui a gente já fecha ele assim, ó. E aí, como é que vira a florzinha? Vai fechando. Eu vou franzindo aqui, ó. Vou franzindo aqui, ó. Aí ele vai se transformar numa florzinha, ó. A partir do momento que vai fechando aqui, ó. Ele vai se transformando numa flor... Já vai se transformando. E aí fica assim. Fica fechadinho. Vamos mostrar, então, como é que vai ficar. Vai ficar nessa florzinha aqui. Uma base aqui, ó. Aí depois você vai juntando uma na outra e faz... Isso, a gente vai emendando uma na outra e transforma. O que você quiser. Capetes ou qualquer... Uma toalha, qualquer peça que você queira. Tá vendo? Isso aqui é um fuxico maior também, ó. Pra... É um peso de porta, é uma lata decorada. Gente, tem vários modelos, ó. E ainda... Como o nome do projeto é reciclante, ela ainda usa material reciclado. Reciclado, que é o nosso. Né? Que é lata, aqui no caso, lata de leite, de doce. Isso. E aproveita, olha que bacana. Era uma lata de leite que transformou numa peça. Maravilha. Vai fazendo, então, Carmo. Que daqui a pouco eu volto pra gente ver como que ficou aí seu fuxico. Gente, algumas pessoas, como a gente disse aqui no bloco passado, associam a felicidade à espiritualidade. Muitos jovens, inclusive, estão nessa busca. Olha só. Oi, meu nome é Josiano, tenho 20 anos, sou do interior de Minas, Chapada do Norte, que é a sexta paróquia de Santa Cruz. Estou participando da quinta jornada gostiliana aqui em Belo Horizonte, a Jage. Só posso dizer que eu estou muito feliz por tudo que eu vi até agora. Só tenho a agradecer a Deus pelas pessoas que eu conheci, pelos momentos. Vai ser... Pra mim, eu vou levar pra vida toda, porque foi algo mágico. Meu nome é Thaís, eu tenho 17 anos, sou do Rio de Janeiro. Essa experiência, nesses três dias aqui na Jage, pra mim, foi muito significante. Me trouxe uma felicidade que eu já não sentia há muito tempo. Pude encontrar comigo mesma, conhecer mais meus amigos, que faziam até a partir do projeto comigo. Eu acho que tudo que eu aprendi aqui, eu vou conseguir levar pro Rio de Janeiro. Todas as experiências, pra que todos que convivem comigo também no dia a dia, sentirem tudo que eu senti aqui, nesses três dias. Meu nome é Maria Laura, sou do colégio do Instituto Belo Horizonte, tenho 17 anos. E essa segunda diagem que eu participo, mas lá nesse ano, foi diferente, por um grupo de ver outras realidades. Fiz muito feliz, conseguir ir na rua, conversar com as pessoas, ver as outras pessoas que vêm até a gente. E é muito gratificante por esse sentimento que tem. Bacana, independente aí da religião, só de você estar cercado aí de jovens, se sentir parte de um grupo, o quanto isso é importante aí na formação da personalidade, principalmente aí desses jovens, desse mundo de hoje tão difícil. Com certeza, né? Que a gente vive, né? Mais um elemento de pertencimento e da significância. Ou seja, eles descobriram, né? Estão, talvez, se encontrando consigo mesmo e com uma divindade, com um ser além disso e dando significado pra isso, né? A vida precisa... Acreditar em algo maior, né? Em algo maior. A vida precisa disso, né? Pra você conseguir ter um propósito, né? O que eu achei interessante na fala deles é a questão do aprendizado. Assim como a Carmen tava falando também, né? É sempre possível aprender. A minha dose de felicidade, que eu descobri há pouco tempo também, que me motiva muito pras coisas, é aprender. O aprendizado, pra mim, é uma satisfação imensa. E aí você toma uma pequena dose diária de aprendizagem. É, a gente usa curiosidade, usa as informações disponíveis nesse universo todo que a gente tem hoje, né? De informações e aprende algo novo. Então, cada um vai descobrindo aí o que te faz bem nesse programa de vocês, da dose de felicidade, né? De acordo com os pilares, cada um vai descobrindo aí o que te faz bem e vai investindo naquilo? Sim. A ideia é que a pessoa consiga perceber que a felicidade, a gente tem momentos, né? A gente não vive 100% feliz o tempo inteiro. Porque é uma construção, né? É uma construção. Como você bem disse, é o caminho e não a chegada. E é isso, assim, acho que a gente tem que estar preocupado, não estar lá no topo, mas de perceber esse caminhar, né? Assim, de colher as cerejas. E a beleza de cada passo, né? Exatamente. A gente está de cada conquista. Os morangos do caminho, né? Ou seja, essa coisa que os autores falam pra gente, os poetas, né? Dizendo assim, a beleza do caminho e não necessariamente quando a gente chega lá. E aí é claro pra gente que se a gente conseguir ter alguns aspectos ligados literalmente a essas áreas, isso vai ajudar a gente no cotidiano. Porque eu acho que o nosso grande gargalo é não perceber essas belezas no nosso cotidiano. Naquilo que é ordinário. Não olhar pra lá, né? Naquilo que é ordinário, né? Só pro próprio umbigo. Sim, naquilo que é ordinário. Carmen dizia pra nós, né? Acho que no bloco anterior, de que a mãe dela falava, você falava, mãe, mas a gente já faz tanta coisa aqui, vão ajudar outras pessoas. Mal sabia ela que, na realidade, a mãe estava estimulando os filhos, né? As filhas a criar elementos que ajudassem até os hormônios, né? O contexto aí dos hormônios, né? Da dopamina, da ocitocina, a trabalhar a favor deles. Porque quando você tem aí uma lógica da compaixão, de compartilhar, de perceber que você é útil, na realidade, isso são elementos que geram felicidade. Isso são elementos dos neurotransmissores, elementos químicos. A felicidade pode ser química, então? Químicos, literalmente químicos, né? Mas que a gente não encontre nenhuma pílula, né? Não, não encontra. Não tem nenhum remedinho aí desses. Não encontra. Com receitas que trazem essa sensação que o nosso próprio corpo pode produzir. Aliás, é claro que a indústria farmacêutica vem aí correndo, né? Assim, léguas, tentando enlatar ou colocar isso em potinhos, né? E na realidade, não precisa. Porque você tem isso no seu cotidiano, numa alimentação interessante, nas atividades e movimento que você faz, naquilo que te dá algum tipo de movimento que você gosta de fazer. O meu movimento que eu amo fazer é correr. Amo correr. Corrida pra minha vida. Então, você tem que descobrir o que te dá prazer e fazer. Quando você compartilha conhecimento compartilhado, coisas compartilhadas, que seja um café tomado com um amigo, com a família, você tá literalmente liberando, né? Você tá fazendo aí com seus neurotransmissores, trabalha a seu favor. Você tá aí, o hormônio do amor, né? Da ocitocina, ou seja, do prazer, né? Você tá ajudando a felicidade. Serotonina, ocitocina, dopamina, dopamina e endorfina. E endorfina, olha que... Se a gente for pensar, é o nosso acrônomo, né? São as palavras, são os hormônios que formaram aí, que nos inspiraram a criar o nosso projeto, pensando nesses quatro, dentre milhares, a gente sabe que tem mais de cem neurotransmissores, mas esses quatro que a gente julga muito importantes pra que gere mais sensação de felicidade na vida. A dopamina, né? Ocitocina, serotonina e endorfina. São os quatro que a gente quer trabalhar na vertente dos nossos quatro pilares aí de atuação no trabalho, né? Isso. Motivação, pertencimento, satisfação, superação. Né? Assim, em linhas gerais, a gente pode dizer que esses quatro neurotransmissores, eles potencializam essas sensações no nosso organismo. E é um trabalho pra vida toda também. Exatamente. O curso de vocês não é uma coisa de início, meio e fim, e a pessoa termina e volta pra vidinha dela de sempre, não. A questão é de estar sempre aplicando isso no seu dia a dia. A ideia é que a gente possa ajudar as pessoas a começar a dar esse start, né? Essa ideia de começar a perceber o quanto que ela pode usar desses hormônios no seu cotidiano e começar a ter mais sensação de felicidade mesmo, de percepção de felicidade. Que tem a ver com autoconhecimento também. Claro, consciência. Às vezes o que te faz feliz não é que o que te faz feliz. É, exatamente isso. Essa é a base, né? É se perguntar o que me faz feliz. Não é esperar na receita do outro um grande resultado pra você. É se perguntar com consciência, através do autoconhecimento, o que me faz feliz. E traçar estratégias sustentáveis de buscar isso que te traz esse bem-estar. É uma maravilha. E é importante também que a gente execute, que a gente faça todas essas coisas, mas estando no momento presente. Hoje é muito comum a gente estar fazendo uma coisa e pensando em outra. Então a gente está fazendo alguma coisa no presente, mas pensando no futuro. A gente tem que equalizar aí. É, aqui e agora, né? Tão falado aqui e agora, como um dos, talvez um dos segredinhos aí mais simples da felicidade. E a gente esquece de seguir, né? Muito transformador. Eu também no artesanato eu trabalho com criatividade, qualidade, coragem, atitude e persistência. Eu falo pra eles. Não adianta eu chegar no projeto só com um fardo na cabeça, achando que eu vou comover com a história dele e não vou exigir dele. Não! Você vai fazer uma peça dessa? Você tem que criar alguma coisa junto. Você tem que ter qualidade. Porque eu pergunto aí, você compraria sua peça? Se você compraria, os outros compram. Se não, não compram. Porque é a base nossa. Criatividade, qualidade, coragem e atitude tem que ter. Porque eu não posso levantar de manhã e ficar na cama esperando que os outros aconteçam por mim. Eu tenho que levantar, já pôr a coragem, vestir de coragem, né? E trabalhar. É artesanato? É um projeto social? É. Mas se não tiver a base... Porque nós não fazemos artesanatos pra nós mesmos. Nós fazemos pra comercializar, pra ajudar os outros irmãos que estão incapazes de fazer. Então, ele tem que estar munido daqueles pensamentos. Eu falo, todo dia, se você tiver problema, você escreva um bilhetinho e põe na sua frente pra você lembrar. Coragem, atitude, criatividade. Olha os novos pilares, hein? Olha os meus pilares, hein? O mesmo pilares, hein? Vamos levar a casa de felicidade, né? É levanta, sacode a poeira e dá a volta pra cima, né? Vamos lá também. Gente, e você de casa, o que é felicidade pra você? Divide com a gente, compartilha a sua história, porque no próximo bloco a gente continua esse papo tão gostoso e tem mais dicas da cara aí pra todos nós. Tchau, tchau. 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 Todo mundo dançando aqui. A música tem esse poder, né? A gente, de fazer a gente virar a chave. Você não tá muito legal, não acordou muito bem, escuta uma música dessa, acabou. Né? Fica igual a Carmen. Então, tá tranquilo. Que feliz e alegre, né? Isso mesmo. Né? A arte tem esse poder de trazer a felicidade pra gente, né? Só por uma sensação, seja ouvindo ou sentindo, né? É impressionante. Com certeza. Saber buscar. Será que é a música mesmo ou que ela desperta na gente? É. Fica em reflexão. Gente, vamos ver agora um trecho de uma palestra de um pesquisador de Harvard. Em uma pesquisa que começou há 75 anos, ele descobriu algumas lições sobre a importância dos nossos relacionamentos para uma vida feliz e saudável. Olha só. Aprendemos três grandes lições sobre relacionamentos. A primeira é que conexões sociais são muito boas para nós e que a solidão mata. As pessoas que são mais conectadas socialmente, com a família, amigos e comunidade, são mais felizes, fisicamente mais saudáveis e vivem mais do que as pessoas que têm poucas conexões. E a experiência de solidão é muito tóxica. Pessoas que são mais isoladas do que elas gostariam descobrem que são menos felizes. Sua saúde decai precocemente na meia-idade. Seu cérebro se deteriora mais cedo e vivem vidas mais curtas do que aqueles que não são solitários. Então, a nossa segunda grande lição é que não é apenas o número de amigos que você tem e não é se você está ou não em um relacionamento sério, mas sim a qualidade dos seus relacionamentos mais próximos. É o que importa. Acontece que viver no meio de conflitos é ruim para a nossa saúde. Casamentos muito conflituosos, por exemplo, sem muito afeto, na verdade, podem ser muito ruins para a nossa saúde, talvez pior do que se divorciar. E viver em meio a relacionamentos bons e reconfortantes nos protege. E a terceira grande lição que aprendemos sobre relacionamentos e nossa saúde é que relações saudáveis protegem não apenas o nosso corpo, mas também nossos cérebros. Ocorre que estar em um relacionamento íntimo e estável com uma pessoa aos 80 anos é algo protetor. Que as pessoas que estão em relacionamentos nos quais sentem que podem contar com outra pessoa em caso de necessidade têm suas memórias preservadas por mais tempo. E as pessoas em relacionamentos nos quais elas sentem que realmente não podem contar com a outra são as que acabam tendo declínio de memórias mais cedo. E esses relacionamentos bons não têm que ser tranquilos o tempo todo. Alguns dos nossos casais octogenários podiam discutir um com o outro dia sim, dia não, mas contanto que sentissem que poderiam contar um com o outro quando as coisas ficassem difíceis. E aquelas discussões não prejudicavam suas memórias. Sensacional gente, a cara de todo mundo aí, todo mundo pensativo aí, aprendendo com esse pesquisador que já é o quarto à frente dessa pesquisa aí sobre felicidade. E estou sabendo que já é uma disciplina em Harvard, em vários cursos eles têm, estudam realmente sobre felicidade em outras grandes universidades americanas como Yale. Todo mundo correndo atrás aí dessa fórmula mágica, né gente? Pois é, e foi isso mesmo que nos inspirou, né? A gente percebeu que essa busca frenética por ajudar as pessoas a entender a felicidade no trabalho, no cotidiano, na família, ela motiva grandes grupos, né? Grandes universidades no país e isso também trouxe para nós uma motivação. E foi a partir daí que a gente criou esse programa Dose de Felicidade. Amanhã a gente vai ter uma palestra, né? Uma palestra gratuita, a gente ainda tem poucas vagas, mas ainda tem. As inscrições são pelo Simpla. A palestra chama-se Felicidade em Quatro Cantos, exatamente porque a gente vai abordar os quatro pilares, né? Um pouco dos quatro pilares de nossa atitude de trabalho. E outros workshops e cursos vão surgir do programa Dose de Felicidade. A nossa ideia é disseminar a felicidade no mundo. Tá bom, bom, se não for no mundo, pelo menos em Minas Gerais. E não tem idade, né, para fazer o curso ou para começar essa busca, né? Não tem. A ideia é que, assim, a gente consiga se movimentar, né? A gente comece por essa busca e consiga aí perceber coisas melhores na nossa vida, né? Com atitude simples, né? Mudar o olhar, né? Mudar o olhar. O nosso grande foco é uma palavra um pouco até repetitiva, talvez aqui, a gente tenha falado muito nisso, mas é porque o que a gente realmente defende é percepção de felicidade no cotidiano, no ordinário. Naquilo que é extraordinário é ótimo, você se formar, né? O casamento. Mas é aprender a ver a beleza nas coisas simples da vida. No ordinário, no simples, no cotidiano, no dia a dia, né? Naquilo que nos permeia aí e que pode dar alegria para a gente. Aí está chegando um monte de mensagem aqui para a gente. Por falar em coisas simples, olha que bacana a história do Daniel aqui de BH. Ele fala, a felicidade para mim é pegar um peixe em um belo rio, numa boa pescaria, com boa companhia. A tristeza, quando você pega o peixe e ele solta, tem que ir embora. É isso aí, né, gente? Para ele é pescar, para muita gente é ler um bom livro, estar em família. A gente viu lá na entrevista que a gente fez com as pessoas na rua, os netos, cada um encontrando aí a sua dose diária de felicidade, né? Somos seres sociais, né? Já dizia a música também, é impossível ser feliz sozinha. Ah, são tantas músicas, gente, falando da felicidade, que é difícil até escolher a atriz só na hora de ir. Tem mensagem para a Carmen também, olha só, Carmen. Bom dia, manda um abraço para a Carmen e sucesso sempre para essa guerreira de luta. E coragem, ela que dá força para todas nós do grupo, Euzi Braga. Ah, que legal. Um beijo para você. Obrigada. Porque nós já encontramos a felicidade na ajuda ao próximo, porque nós trabalhamos com artesanato, trabalhamos com lixo, que é reutilizar para algumas pessoas, pejorativo, mas para nós é um trabalho que recompensa muito. Nós levamos para aquelas pessoas, nós não levamos a felicidade. Eles que se encontram no momento com a gente. O que a gente leva para eles, proposta de trabalho, proposta de autoestima, proposta de incentivo, né? É isso que a gente quer, caminhar juntos, porém com o trabalho e com a sua própria participação. Não sou eu que vou fazer você feliz. Você aprender, descobrir a felicidade em você. E vamos ver como é que ficou aquele fuxico, Carmen? Ele ficou, ele ficou, realmente, vou mostrar isso aqui, que isso aqui ficou mais, ficou assim, mais trabalhado, mas teria mais tempo para fechar mais. O término, ele fica desse jeito. Vai ficar desse jeito aqui. Desse jeito. A partir daí, você vai juntar, fazer qualquer peça que você imaginar. E eu estou sabendo que a Geren tem uma história bacana para contar para a gente, que tem a ver com tudo que a gente está conversando aqui hoje, que é fuxico e construção. E construção. O vestido de casamento da minha mãe, que já mora no céu há quase 20 anos, foi todo produzido de fuxico. O meu pai ajudou a fazer um fuxicozinho. Olha isso. E aí, tinha uma pérolazinha pendurada, assim, em cada um dos miolos. Então, o vestido dela foi todo de fuxico. E foi um vestido que, assim, a família inteira deve ter produzido, né, assim, fuxico para poder fazer, né? E é um vestido que tinha tudo a ver com a história do casal, da família, né? É, uma construção coletiva, né? Fazia muito sentido, já tinha sentido também a palavra-chave na nossa conversa hoje. Hoje em dia, nós temos, é muito comum, customização de casamento. E camisas. A gente aceita esse trabalho também. Vê alguém que quiser, a gente faz esse trabalho. E homens também podem participar da oficina? Pode, nós não temos esse problema. Como o pai dela? Então, assim, igual no caso... Se tiver talento, né? Não, cara, não mesmo se tiver disposto a aprender. Mas lá acaba tendo talento. As mulheres são todas animadas. Então, a gente acaba colaborando com aquela coisa que tem dentro dele e não despertou. Homem, geralmente, tem preconceito, preocupa muito. A mulher, qualquer trabalho, né? Igual o nosso. A gente para numa caçamba, pega uma peneira. Eu, vocês são, eu zio, uma garrafa. A gente não tem vergonha. Vamos mostrar mais coisas que você trouxe. É um vidro de pomarola, porém, aqui, ó, trabalhado com as flores. Que virou um vasinho, olha que bacana. Porque nós trabalhamos muito a reutilização. Esse aqui são chaveiros, retalhos, gente. Quem tiver pode até nos doar, nós fazemos os chaveiros com a bonequinha. O marcador de livro, que também não deixa de ser um fuxico maior. Nós trabalhamos com fuxico construtivo, viu? Somos a verdadeira fuxiqueira, as flores do tipo. Fuxico, tudo bem. Fuxico, tudo bem. Isso aqui é para pôr documento? Para pôr cartão, algum documento. Moeda, né? Porta moeda também. A gente trouxe, aqui também, outro estilo de marcador de livro. A gente procura muito aperfeiçoar. Um gatinho, gente. A gente faz palestras em escolas, faculdade, expõe, porque é isso que traz a renda do projeto. Vamos mostrar a boneca também aqui. Vamos mostrar a boneca, que são um trabalho muito forte, nós também as bonecas, viu? Que são bem... Pode ficar aqui atrás da bancada, Carla. Que vende bem e nos ajuda muito no financeiro do projeto, viu? E temos diversas peças. Temos o... E a diversidade presente aí também nas bonequinhas. Isso, trabalhando, você tem que incentivar. A pessoa fala muito na igualdade racial, mas temos que incentivar, temos que mostrar. as nossas crianças. De todas as cores. Desde pequeno, conversar. Brincar também com o diferencial, porque as crianças... Temos o boneco também. Tem meninos também, né? É. Igualdade gênero, Jair. A gente fala muito... Olha que bacana. Discute-se muito sobre a... Não tem boneca só para menina, não. A igualdade... Menino pode gostar de boneca também. Mas temos que divulgar a igualdade, temos que dar oportunidade às crianças, né? De ter os brinquedos relativos à realidade. Porque não adianta. E quem quiser colaborar com o projeto, Carmen, dá o seu recadinho aí final. Olha, o nosso projeto precisa de doações, de retalhos, aviamentos, todos os estilos. É arroba reciclartecriandoarte e o WhatsApp 996-7604-86. Nós temos uma oficina com um grande trabalho lá em Nova Contagem, que a coordenadora é a Maria e José, mas que todos nós somos um grupo só. É isso aí. Eu, a Conceição, a Eusia, a Maria e José... Quem quiser ir lá conhecer o trabalho... Pode, nós estamos bem. E mais das suas histórias, é só chegar. Nossa, temos inúmeros, viu? Ah, sensacional. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada também pela presença de vocês. Quer dar um recadinho final, Dani? Sim, por favor. Quem quiser saber mais, quem interessar, né? Interessar sobre essa busca incessante, que é tão comum a todos nós, segue a gente lá no Facebook, no Instagram, pra estar, né, a parte de todas as novidades, é arroba programa dose de felicidade. A gente se vê por lá. Maravilha. Eu vou querer essa dose aí também. Ô, gente, obrigada a você de casa também pela companhia. Amanhã estamos de volta às 11 em ponto aqui na Rede Minas, falando sobre o gosto pela leitura, que garante aí a minha dose diária de felicidade. Te espero, hein? Até lá. Tchau. E você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois é